Desperdiçar alimentos não é legal, né? Partindo dessa ideia, o programa Prato pra Todos está na Expo Inter para ensinar receitas que aproveitam até aquelas partes de frutas e verduras que normalmente vão para o lixo na hora do preparo. Um exemplo é o bolo de banana, em que as cascas dão um toque todo especial. Em tempos de vacas magras e com o quilo da banana a 3 reais, a palavra de ordem é reaproveitar. A casca, por exemplo, pode ser o ingrediente que faltava para um bolo barato e nutritivo. Muitas vezes a gente tem nutrientes, vitaminas, minerais e fibras em maior quantidade nessas partes não convencionais que não se tem o hábito de utilizar do que na própria polpa que é utilizada. O aproveitamento integral dos alimentos foi tema de uma oficina promovida pelo programa Prato pra Todos. A ideia é evitar o desperdício mostrando que as cascas e as folhas que geralmente vão para o lixo podem saciar a fome e ajudar o planeta. Vivemos num mundo só e a fome está em todos os cantos. E nós aproveitarmos tudo o que a terra dá num mundo que está consagrado, que 30% do que nós produzimos de alimentação vai fora, não tem cabimento. É nessa linha que o programa Prato pra Todos vem para ensinar as pessoas a cozinhar, aproveitarem tudo o que vai fora, folhas, tátulos, cascas. Braço direito do programa, o ônibus escola, onde são realizados os cursos, já treinou quase 1.500 pessoas. Até o fim da Expo Inter, a intenção é capacitar mais 240. Com esse curso eu pude aprender, pude demonstrar para nós o quanto de comida a gente joga fora e o quanto poderia ser reaproveitado. E além disso, também uma boa receita de um bolo de casca de banana. Desde o início do programa, em outubro do ano passado, já foram aproveitadas quase 8 toneladas de hortifruti grangeiros. Os alimentos foram doados por produtores e atacadistas da SEASA. O ônibus escola permanece até amanhã na Expo Inter.